A coligação propõe o plafonamento no programa e propôs um corte de 600 milhões no programa de estabilidade apresentado a Bruxelas, uma medida que agora não surge, pelo menos com clareza, no programa, mas que eventualmente está lá de forma escondida. São duas propostas contrárias ao que o PS defende, mas que também vão contra o que têm sido as conclusões de praticamente todos os estudos sobre a segurança social. O plafonamento não contribui para a solução, não resolve nenhum dos problemas da segurança social, ao diminuir as contribuições dos novos trabalhadores coloca problemas de sustentabilidade, sem conseguir no curto prazo gerar qualquer estímulo significativo, porque essas reduções vão ser feitas e só começarão a ser significativas ao fim de 5, 10, 15 anos, e portanto não tem nenhum efeito imediato numa situação em que o desemprego está tão alto. As propostas do Partido Socialista foram quantificadas e foram propostas que promoviam a criação de emprego, usando uma medida temporária para dar estímulo à aceleração do aumento do emprego, e nesse sentido contribuíam para a resolução dos problemas da segurança social a médio prazo. Só aumentando o número de pessoas que estão a trabalhar, podemos aumentar a base contributiva, e só aumentando a base contributiva, podemos ter uma segurança social que seja sustentável, sem ter um peso adicional para os cidadãos que trabalham e para os trabalhadores. Propunha também uma diversificação das fontes de financiamento, algo que é importante para que se consiga financiar a segurança social com sustentabilidade, sem pôr em causa que esse peso aumente sempre sobre os trabalhadores.